O Bradesco Seguro Auto oferece as melhores soluções de coberturas e benefícios e dicas de especialistas em manutenção e revisão. Gostou? É perfeito para o seu carro e melhor ainda para a sua família. Bradesco Seguros, com você sempre. Sou Gabriel Loureiro, sou diretor técnico da Kia Brasil e hoje venho aqui falar para vocês quais os cuidados que você tem que ter com o seu pneu quando ele tem curado. E aqui a gente vai dar algumas dicas importantes do nosso dia a dia. Nós temos duas análises aí muito importantes. A primeira é a questão física, né? Estou dirigindo e sinto um desconforto no carro, seja por vibração, seja o carro puxa para um lado, seja para a direita ou para a esquerda. A grande questão é realmente você ter essa percepção que você pode ter que parar o carro para tomar as devidas providências. Para quê? Primeiro, para a sua segurança. Segundo, para que você não gere dano ao pneu. Hoje, os carros também monitoram essa pressão. Você consegue visualizar, na maioria dos modelos, que controla a pressão dos quatro pneus. Ou seja, percebendo essa baixa pressão, você tem o tempo também de tomar as providências mais rápidas. E lembre-se, manter o pneu calibrado, sem furos, é a melhor jeito que você manter a sua vida útil do pneu e a sua segurança. Primeira coisa, colocando o veículo no local seguro, onde você possa ter acesso ao seu kit de step lá, né? Normalmente ficam colocados no porta-mão. Alguns veículos hoje já também vêm equipados com reparação, né? O famoso kit de reparo de pneu. Alguns veículos não possuem step, então você tem aquele compressor de um produto que faz o selante. Você retira o macaco, no caso de step. Seguir o manual de instruções do veículo é muito importante, por quê? Os carros possuem um local específico para que você possa erguê-lo. Sempre em uma local, sempre na horizontal, um veículo plano que você possa fazer com mais segurança, colocando o suporte do macaco de uma forma bem segura. Tudo isso, com muita segurança, é o principal. O carro lhe dá todas essas possibilidades, entendeu? Passa a seguir sempre o manual do fabricante. Muitos dos veículos hoje possuem os pneus temporados, né? São aqueles pneus mais finos, mais estreitos, né? Na verdade, eles servem para a gente não rodar com um veículo sem step. Ele coloca essa situação para a gente providenciar o reparo o mais rápido possível, né? Eles têm uma capacidade de carga no nível alto, porém uma limitação de velocidade. Vocês podem ver que, muitas vezes, quando você tem essa possibilidade de substituir, dá até um limite de velocidade que você usava naquela limitação, para que você possa levar o carro e fazer a reparação mais rápido possível. A ideia principal do pneu temporário é essa, né? Que você leve o veículo num local apropriado para reparo o quanto antes.